Deus te abençoe a mim Bendito Deus Eu sou de Deus E agora E assim declararei Que esse dia Ele entre os céus E tem o Deus Ele sentado por sempre Jesus Senhor Eu moro em casa toda a minha creação Eu moro em casa toda a minha creção E as nacionais E as que nos mostraram E o meu Deus 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 A CIDADE NO BRASIL